Seres de outro planeta? Objetos estranhos no céu? Avistamento parcial? Calma, nada dessas informações são concretas, mas o assunto é muito cético. Hoje eu venho falar um pouco sobre OVNIs. Você já os viu? Como é? O que tem dentro realmente? Vim aqui tirar algumas dessas dúvidas pra você. Eu sou Erivaldo Linz e você está no Sábio QG. OVNIs são há muito tempo um objeto de fascínio mundial. Essa obsessão ganhou um fôlego extra depois que, em 2017, uma reportagem do jornal The New York Times apontou várias ocasiões em que pilotos militares norte-americanos observaram objetos misteriosos voando em alta velocidade e afirmou que uma investigação secreta do governo corria sobre o assunto. Um dos registros mais famosos, capturado em um vídeo de 2004 e apelidado de Tic Tac, pela semelhança dos objetos voadores com a balia cilíndrica, que leva o mesmo nome, mostra o pequeno objeto saindo da tela e parecendo desafiar as leis normais da física, de acordo com o que contou o piloto que capturou as imagens em entrevista em 2019. Em uma coletiva de imprensa, Thomas Zorbochin, um astrofísico e administrador associado da NASA, indicou que não acredita que os OVNIs sejam evidências de uma civilização alienígena, e sim tecnologicamente. Tudo é feito no mundo da ciência. É sobre tentar compreender objetos e tópicos não identificados. Então, usando as ferramentas da ciência, faremos tudo o que for possível para levar nosso conhecimento adiante, disse o astrofísico. O novo chefe da NASA, Bill Nelson, está levantando esforços para investigar o que são os objetos voadores que foram avistados por pilotos da marinha. A inteligência dos Estados Unidos não encontrou evidência de que os OVNIs avistados pela marinha seriam espaçonavem alienígenas, mas também não chegaram a uma conclusão definitiva do que os objetos misteriosos poderiam ser. Bill, ainda em seu primeiro mês no cargo, estaria preparando um esforço para ampliar os estudos sobre os objetos voadores não identificados. O veterano em viagens espaciais contou, em uma longa entrevista à CNN, que não está claro para ninguém, mesmo nos escalões superiores da Agência Espacial dos Estados Unidos, o que são os objetos de alta velocidade que foram observados por pilotos da marinha. O secretário de imprensa da NASA, Jack McGuinness, disse que Nelson não estabeleceu uma força-tarefa formal para começar a investigar os objetos, mas orientou que os pesquisadores explorassem qualquer novo questionamento que julguem adequado sobre o assunto. Um tema até pouco tempo atrás, classificado como teoria da conspiração ou piada, vem sendo debatido com seriedade em Washington, a existência de objetos voadores não identificados, OVNIs. Em meio a recentes declarações de militares, agentes de inteligência, políticos democratas e republicanos, sobre o que chamam de fenômenos aéreos não identificados, vem crescendo a expectativa pela divulgação, nas próximas semanas, de um relatório detalhando o que o governo americano sabe a respeito desses fenômenos. Reim Ash é um ex-general israelense que trabalhou durante 30 anos em órgãos especiais de Israel, e diz que terráqueos e alienígenas já criaram até mesmo uma federação galáctica. Não estamos sozinhos no universo, isso pelo menos é o que garante o ex-militar do governo de Israel. Em entrevista recente a um jornal local, Reim Ash afirmou não apenas que alienígenas existem, mas que a humanidade ainda não está pronta para o contato com seres extraterrestres. Há um acordo entre o governo dos Estados Unidos e os alienígenas. Os trabalhos estariam acontecendo em Marte, onde uma base espacial subterrânea já estaria em operação. Lá, humanos e alienígenas estariam trabalhando lado a lado, garante o militar. O mesmo ainda diz que Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, esteve perto de tornar o assunto público, porém, foi convencido a não fazer isso porque a humanidade ainda não estaria pronta para conhecer a verdade. No Brasil, casos envolvendo OVNIs ou supostas aparições de seres extraterrestres também tornaram-se mais frequentes, depois do caso de Roswell, nos Estados Unidos. Um dos casos mais famosos foi o da Operação Prato, o nome dado a uma operação realizada pela Força Aérea Brasileira em 1977 e 1978, através do Comando Aéreo Regional em Belém, para reperificar a ocorrência de fenômenos desconhecidos que envolviam luzes e supostamente tinham um comportamento hostil, que eram relatadas pela população do município de Colares, no norte do estado do Pará. Em 13 de abril de 1978, o ministro da Aeronáutica emitiu uma nota ministerial com recomendações sobre o assunto OVNI. O ministro Joel Mir Campos de Ararip Macedo fez uma digressão sobre o fenômeno OVNI pela Segunda Guerra Mundial e o endereço de Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, nos relatórios sobre OVNIs de seus pilotos e o tratamento recente da questão nos Estados Unidos, onde a USAF, Força Aérea Americana, encerrou seus estudos, dizendo que não havia risco à segurança nacional. Recomendada a organização de um registro de OVNI e de uma comissão de avaliação composta por elementos isentos de ideias ou opiniões pré-concebidas. Tal organização foi citada na obra O Livro Negro dos Discos Voadores, de 1970, por Harry Duhank, sendo reconhecida como uma fraude pelo próprio autor do livro. Em 28 de fevereiro de 1989, o ministro da Aeronáutica, Octávio Júlio Moreira Lima, emitiu o aviso ministerial S-001, referenciando a nota ministerial de 1978. Em 5 de maio de 2008, encaminhada ao Ministério da Defesa, o ofício do subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil da Presidência da República, recomendando providências para o acesso público à documentação referente à OVNIs. Conforme solicitação da Comissão Brasileira de Ufólogos, em 31 de outubro de 2008, o Arquivo Nacional, no Distrito Federal, recebeu o SENDOC, um primeiro conjunto de publicações compiladas do período de 1952 a 1969, relativo à OVNIs. Novos lotes de documentos foram liberados ao longo do tempo e no Sistema de Informações do Arquivo Nacional foram encontrados documentos digitalizados de anos recentes. Em 10 de agosto de 2010, foi publicado no Diário Oficial da União a portaria de número 551, expondo sobre o registro e o trâmite de assuntos relacionados à OVNIs, no âmbito do Comando da Aeronáutica, alterando orientações oficiais anteriores de 1978 e 1989, estabelecendo que as ocorrências devem ser registradas em formulário próprio por todos os usuários do controle de tráfego aéreo e encaminhadas ao Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, com Dabra, que enviará periodicamente essa documentação ao Centro da Aeronáutica, SENDOC, para posterior envio ao Arquivo Nacional. Existem também diversas regiões nas quais os relatos de OVNIs são bastante frequentes, sendo que muitas delas, os OVNIs fazem parte da própria cultura local da região. Uma reportagem brasileira que fez a mídia perdurar por meses o assunto foi a aparição de um suposto ET na cidade de Varginha, Minas Gerais, em 26 de janeiro de 1996, no bairro de Jardim Andere, por uma garota que na época, com 14 anos, o evento que deu visibilidade mundial à cidade, ainda desperta curiosidades e espanto anos depois. Atualmente, alguns ufólogos creem em uma versão que ainda não foi contada. Até lá, quem poderá nos dizer a verdade? Bom, na sua opinião, você acredita em OVNIs ou seres extraterrestres? Deixe seu comentário. Vou ficando por aqui e até a próxima. Se gostou do vídeo, deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Comenta e compartilhe com seus amigos. Inscreva-se no canal, ative o sininho e tire suas dúvidas a respeito. Nos sigam em nossas redes sociais. Bom, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau.